Estou ficando repetitiva, mas você realmente é uma mulher de sorte. Ah, que marido dedicado e coentador. Ele é tão atencioso. É mentira, Marion, ele me enganou. Não existe porcaria nenhuma de feira em Frankfurt. Ele foi pra Cancun e deve ter ido com alguma vagabunda. Traz um copo d'água pra sua patroa. Antes também um calmante. Deita um pouco aqui, Ana Luísa. Aqui no sofá, eu acho que... O olhar dele, quando eu disse que eu era casada, ele parecia uma criança ferida. O que você está falando, Ana Luísa? Eu nunca senti isso na minha vida. A voz dele, a maneira dele me olhar. Quando ele me disse que estava apaixonado por mim. Lucas. Lucas? Quem é Lucas? Desculpe, eu quero ficar sozinha. Imagina, se eu vou deixar você sozinha... Desculpe, Marion, mas eu já disse que eu quero ficar sozinha. Você não ouviu? Ana Luísa, é... Sai de uma vez, criatura. Você não está percebendo que eu estou precisando de um pouco de paz? Longe de mim, queria te atrapalhar, imagina. Não, 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 não se preocupe, não precisa me levar até a porta, de forma... Se você precisar de alguma coisa, me telefona, tá? Dona Ana, a dona Marion pediu para trazer um calmante para a senhora? Não, 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 Cristina, eu... Eu não preciso de calmante nenhum. Eu só quero ficar sozinha. Sim, senhora. Estou te dizendo, Zoraide, na frente daquela dona Marion, chamou seu antenor de mentiroso. Disse que ele não foi para Frankfurt, coisa nenhuma, foi para um outro lugar. Aí eu não entendi o nome no estrangeiro. E ela disse que ele levou outra mulher. Que é? Até falou... Minha Nossa Senhora, Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, isso não pode ser verdade. O seu antenor nunca, nunca queria fazer uma coisa dessas. Alguém deve ter enchido os ouvidos da dona Ana Luísa com falsidade. Gente invejosa, intrigueira que não falta nesse mundo. Olha que judiação, um casal tão unido. E esse sábado que não chega, o antenor tem que voltar logo para depositar aquela miserável daquela mesadinha. Brincadeira, mas sem graça. E eu que não aguento mais ter que pedir ao pessoal do restaurante que não deposite o meu cheque. Elisário, nós estamos a zero. Ainda bem que chegou esse convite, né? Gentileza da Ana Luísa. E nós temos que ir a essa festa para encontrar o seu filho. Você lembra que o Rodrigo falou que ele volta para essa festa? Você sabe, Belisário, eu estava até assim pensando em pedir outro convite. Para algum coleguinha seu lá da ginástica? Oh, meu amor, para a Paula, a nossa hoste que vai chegar. Se ela for bonitinha, quem sabe, assim não encontra um bom partido, né? Não conhece ninguém no Rio, vai ficar agradecida. E gentileza, puxa, gentileza. Não é isso que você vive dizendo, né, amor? Virgininha, você começou a raciocinar. Virgínia? Eu sou a Paula. Por favor. Belisário, ela é linda, Belisário. Júlia, olha só, irmão, só isso. Seja bem-vinda ao Rio de Janeiro. Eu sei que você passou muito tempo no mato, mas eu tenho certeza que você vai apreciar. Toda é minha, olha quem chegou. Corre. Ah, olha, vem cremente, Lúcia. Que maravilha. Minha filha. Ai, que saudade, pai. Minha filha, nós estávamos esperando vocês só no sábado. Ah, sábado? Mas o Matheus não falou nada? Matheus? Como o Matheus ia falar? Esse menino está muito estranho. Eu não sei o que está acontecendo com ele, porque ele não me fala, mas tem alguma coisa errada. Estava tudo certo para nós dois virmos juntos no sábado, que é o aniversário dele. Hoje eu acordo, tinha um bilhete dizendo que ele tinha vindo de ônibus, sozinho, e nem se despediu. Minha filha, o Matheus não está aqui. Como é que é? Não é possível, ele saiu cedo. Ele era para ter chegado aqui há muito tempo. Mas calma, é claro que não aconteceu nada. A gente liga para o celular. Ele esqueceu o celular em casa. Meu Deus, onde é que está esse menino? Ele ainda é um menino, meu filho.